Você sabe como fazer a fundamentação teórica do seu trabalho científico? Você tem dúvidas de quais são as fontes que você deve usar para fundamentar os seus argumentos, a sua hipótese e, sobretudo, os seus objetivos científicos? Se você não sabe tudo isso ou se você tem dúvida em algum desses itens, esse é o vídeo certo para você. Então, vem comigo! Olá! Hoje o tema é incrível mesmo! Hoje é sobre fundamentação teórica. A fundamentação teórica é um tema que todo trabalho científico vai ter que lidar, porque é uma das bases da ciência que você valide o seu estudo com outros que já foram realizados sobre o tema. Nenhum tema é absolutamente novo ou não tem nenhuma relação com o que já foi dito antes. Tudo que é dito tem uma base teórica com o que foi dito antes. Então, é claro que você vai ter, em algum momento, fazer uma fundamentação teórica e, geralmente, se faz isso no início do trabalho. Então, eu sou o professor Marcos Costa e nós, aqui da Médici, trazemos esse super conteúdo para você, para que você possa estudar mais, saber mais sobre esse conteúdo e, sobretudo, fazer pesquisa científica de ponta. Então, vem comigo! A fundamentação teórica nada mais é do que o aporte teórico, ou seja, os livros, artigos científicos, ou seja, todo o material técnico, formal e histórico que você possa trazer que fundamente a sua pesquisa científica. Por isso, fundamentação teórica, fundamento, né? Então, você tem uma ideia científica, seja ela qual for. Essa ideia se baseia em um problema. Esse problema precisa ser validado cientificamente. E aí, você traz hipóteses de solução para esse problema. Para validar essa hipótese, você vai ter que procurar a literatura, ou seja, em outros textos sobre o mesmo tema ou relacionados a ele, que possam trazer soluções. Quando você faz essa busca, você está fazendo o quê? A fundamentação teórica. Então, a fundamentação teórica segue alguns princípios. Então, eu vou escalar alguns para vocês. O primeiro é delimite a metodologia de pesquisa. Quando você tem delimitado o que você vai pesquisar e como você vai pesquisar, você tem ali quais são as técnicas de pesquisa que você vai aplicar. Se é pesquisa bibliográfica ou pesquisa documental, por exemplo. A pesquisa bibliográfica são em artigos, textos que tratam sobre o tema. Já a pesquisa documental são em documentos oficiais que são relacionados ao tema, mas que não são basicamente científicos. Eles são oficiais, ou seja, eu trago uma lei, eu trago uma diretriz, eu trago uma normativa. Isso é uma pesquisa documental. Quando eu falo de artigo científico, livros, teses, dissertações, eu estou falando do quê? Eu estou falando de pesquisa bibliográfica. São dois tipos de pesquisa diferentes e eles podem acontecer juntos, ou somente um, ou somente outro. Ok? Feito isso, o segundo passo é você pesquisar em fontes confiáveis. Gente, não vale o Wikipedia. Nada contra o Wikipedia. Mas o Wikipedia, aqui no Brasil, visto pela academia, não é uma boa referência. Eu sei que é uma biblioteca aberta, livre, espontânea, mas não é uma referência confiável, porque não é editado por pares que sejam de caráter científico em todos os artigos. Em alguns até pode ser, mas nem em todos. Por isso, busque, sobretudo, artigos científicos recentes, livros e manuais publicados por professores, doutores e especialistas da área. Não basta apenas ser sobre o tema, ele tem que ser validado pela academia. E a validação se dá quando é pesquisado em materiais confiáveis. E esses materiais confiáveis servem a alguns critérios. Primeiro, quem escreveu esse material? É uma instituição pública? É um órgão internacional? É um pesquisador que trabalhou sobre anos a fio sobre esse tema? Ou é apenas uma pessoa que se interessou e escreveu um artigo de blog sobre isso? Nada contra os artigos de blog também, só que nós estamos aqui falando de fundamentação teórica. Um argumento forte e válido para que a sua pesquisa seja de impacto. Então vamos lá. Não vale apenas a informação dada de maneira espontânea por alguém que não é especialista. É importante que a pessoa que diga aquela informação seja especialista. Ou seja, não é o tio do pavê que vai responder a sua pergunta, certo? Coloque um professor, um doutor, um mestre, alguém que tenha estudado anos a fio aquele tema. Feita a pergunta, quem publicou isso? Você vai fazer outra questão. Como foi publicado? Como assim? Geralmente as revistas e artigos científicos, elas são feitas com avaliação por pares. Quer dizer, são dois avaliadores que não se conhecem, que julgaram que aquele material enviado é bom. Então chama-se avaliação por pares. Outra coisa é a editora que publica. Se é uma editora acadêmica ou se é uma editora que não é conhecida. Então tem pesos diferentes. Além de quem publicou, mas também onde foi publicado. Então como foi publicado também é interessante, porque passou por avaliação de pares, tem comitê editorial essa revista ou não tem? Ou tem o corpo editorial essa editora ou não tem? Todas essas são perguntas que devem ser respondidas quando você está selecionando o material. Outra pergunta muito importante, além de quem publicou isso, como foi publicado e onde foi publicado, é muito importante perguntar o quê? Isso tem a ver com a minha pesquisa? Porque não adianta ser um ótimo material e não ter nada a ver com a sua pesquisa. É por óbvio que tem que estar relacionado com a sua pesquisa científica, com o seu tema. Se não, para que colocar aquele artigo, aquele livro, se ele não está relacionado à sua pesquisa? Outro aspecto muito importante é fazer fichamentos daquelas ideias principais, e daqueles livros e também artigos. Muitas vezes a gente não vai ler o artigo e vai escrever no mesmo dia. Às vezes você lê num dia e escreve no outro, ou semanas depois. Então é importante fazer o fichamento para que você tenha as principais ideias daquele artigo, ou daquele material que você acabou de ler. É importante contextualizar a pesquisa. Não é simplesmente, ah, diz eu, fulano de tal disse isso. Não, fulano de tal, partindo de uma pesquisa científica realizada com tantas pessoas, ou realizada em tal período, com tantos dados, disse tal coisa. Eu estou contextualizando. Essa contextualização na hora de trazer o material bibliográfico é muito importante e vai ajudar você na hora da escrita. Então, toda vez que for trazer um artigo, cite o contexto da pesquisa daquele artigo, e não simplesmente o achado científico. É muito importante prestar atenção nas normas da BNT, da APA, ou das normas próprias daquela revista ou do seu departamento, em momento de escrita do TCC. Então, é importante observar essas normas, porque elas servem para como você vai referenciar e fazer as citações no texto. Lembre-se que o texto científico é baseado em citações, e essas citações, elas têm que ter uma norma. Geralmente, a norma da BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ou, às vezes, pode ser outras, como APA, Vancouver, dentre outras. É importante que você esteja atento quais são as normas que aquele texto que você está escrevendo vai ser ancorado. Cada instituição tem a autonomia de estabelecer as suas próprias normas ou acolher as normas da BNT. Nós, aqui da Medsir, temos templates próprios para isso. Então, não deixe de entrar no nosso portal, www.medsir.com, para ter acesso a vários materiais, templates prontos, para que o seu trabalho seja mais fácil de ser feito, uma vez que você vai estar economizando 40% do seu tempo. Veja quanta coisa nós temos aqui na Medsir. E essas são apenas algumas dicas que podem facilitar demais o seu trabalho científico. Então, muito obrigado e até a próxima. E não esqueça de curtir e comentar esse vídeo, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.